Música E aí, descer todo santo ajuda Vamos ter que liberar a pista aí para os atelos, senhores O maratonista dava para seguir carreira ou não? A maratonista está fora de vontade Vamos descer os carros aí, pessoal Viver o trânsito é pessoal para os atletas Viver o trânsito Viver o trânsito para os atletas Como governador Mas mais ainda agora Como cidadão em que eu sonho a camisa Para demonstrar a minha satisfação E poder resgatar as melhores tradições E a história brilhante de Zumbis Palmares Vai deixar a rua em colo para trás de muito Não sei Não sei que certamente Zumbi lá em cima está muito feliz hoje Não sei Mas não, já vou com vocês Vamos lá pessoal, primeirofavo, potentei para a ferra Percurco a rosa den파 Obrigado.